Mas cala a boca também, ele quer jogar no celular porque roda Ah, pensa não, tem que... E o meu, óbvio? Cadê o Tito? Bebendo de novo no emprego? Eu vou beber, mano Tá aí, vamos lá, mano Posso falar? Pode Ah, eu tô no... Eu vou te mandar aqui no bagulho que tu joga tudo aí Eu acho melhor te dar um pouquinho Eu vi o servidor do deles Vou fazer aça, mano, porque eu quero minhas armas Eu vou começar a pegar aça bem agora já Olha o Zap Vou minar o celular Você vai fazer a dominação ou tomou alguma conta? Mano, eu tô pensando em botar agora lá, mano, as contas todas Você consegue me guardar? Guarda Então me espera aí que eu vou te dar PT Aqui demorou Eu vou ter que voltar depois pra fazer esse bagulho do Gold Já é para o Zap Já é para o Zap Deixa uma conta sua Ah, na PC, né? Eu vou deixar a YET Vou deixar a YET É, entendeu? Aqui não vai precisar voltar Não vai precisar Eu vou fazer aço, pó Aí depois eu vou pro 2 Zap Fazer pó Depois eu vou pro Vale 1 S e 2 pó Eu já deixo uma inspeccional aqui mesmo Que eu faço plaquina, bagulho Pó, Elixir, tá ligado? E vale o cu Ó, tô entrando com as contas Vai ter que seguir Vocês viram estando a todos então? Tambor do... da província? Sim, sim, sim Menos o... não Faço... da província eu faço platina Né? Pó E aço Certo? Certo Aí... 1 F Labirine Dominação Elixir 2 F Pó Aí eu já passo depois pro Vale Oculto Ah, tá Tá Elixir para Anaxi Pó e óleo gordo Tá ligado? E quando tem as lascas pra fazer eu faço as lascas também Tá ligado? Eu vou deixar aqui igual o seu mais ou menos, tá ligado? É Se quiser deixa aí Mano, vou mandar um X em cada conta anual já Deixa aí então Igual os nó Ah Aço, pó, platina Aí um F Elixir Só convidar os 3 aí anual aí E aí Aí do Vale Oculto também eu faço todos, tá ligado? Praticamente Fez isso, tem que conspeitar a vazia Se você pode te dar a ator, tá? Do Vale Oculto eu boto pra fugir Mandou... Mandou PT nos 3? Mandei, mandei Só numa Dona no Dares Eu não vou demorar também não Vai lá Eu vou sair e já volto Vou no barzinho que do lado de cá Vou dar 3 a 7 por cima, mano Até terminar com a busca Que nego fica matando ele Porque fica dando haze Não, eu fico puto Mas agora eu já peguei o macete Que eu fico olhando aí Que eu faço o pelo, Dona E fico pedindo haze ali no início, tá ligado? Nossa, você falou Esse aí é o esquema Esse aí é o esquema Esse aí de até o Ximura me deu haze ali, mano Melhor que salvou Eu tava com a vida A última vida, velho Ele chamou o carinha que eu nem gosto Só que ele me ajudou lá No Rio Não fui eu que chamei não, velho Eu não chamei ninguém não Eu acabei de ter lá pra cá agora Nossa, é ele que entrou então Deve ter entrado aí Ele deve ter achado pra acontecer Ele que é rompado, velho Quem entrou? Fui o Rio lá Na pouco Eu tretando com dois caras lá, Darius Uma arqueira 120 E um guerreiro 103 Com três lendas E eles não conseguem me matar Fui matei a arqueira E ainda morri E ele lá, paradinho Olhando Ô, Darius Você viu aí? Você viu aí? Tô colocando agora Tá, vamo lá Mas tenta botar o mesmo item, tá? Eu vou colocar o mesmo, caralho É... deixa eu fazer o cálculo aqui Que tem... 162 Já volto Já volto 162 Mais... 165 165 165 165 Mais... 168 Mais... 166 176 176 176 186 186 186 186 186 158 19... 186 177 190 190 190 192 190 186 190 190 190 201 201 193 202 233 2 233 isso contando com 62 que já foi para o dono, tá? 150 não cabe, catástrofe com 62. Falando isso, tem que esperar o Katsy agora porque eu paguei a inspecção dele. Já vou botar um item aqui para ele comprar. Já mando hits aí para mim de novo. Ah não, tá salvo. Fica salvo, eu acho. Eu acho que é, deve estar aí mano, salvo. Não, fiz a maquiagem do chão. Salvo, salvo. Pelixão da Katsy foi um dos últimos anos. Felipe está cheirando na correia? É. A PNPJ está na frente, é isso? Se você se divide em sua facilidade. Bradesco aqui, C6. Nele, Bradesco. Bradesco não, Brasileiro não tem que sair. E na frente do meu nome é 타ca, a torre do meu nome. DCO é o que? Bradesco E DCO tá escrito? DCO C6 Punk C6 Puxa, PCO Com certeza é o Brasil Com certeza é o Brasil Mandei ai mano, 30 reais né Ele chegou ai pra você Chegou mano, 30 reais Mano, quanto que é o ultimo item? 363 Tô viajando 905 968 761 Tá certo mano E 363 O que que tá fazendo aqui? Desafio é meia noite Conseguido? Vou voltar 363 Tá, caiu qualquer coisa se quiser Mas o ultimo tomou, 363? Isso É lá daqui Agora? É que eu recebi o cristalinho Tá lindo Tem que achar alguém pra matar Tô da tiro de lendário hoje Tem que achar alguém pra matar 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 Cuidão Mano, é fácil Se bem que só tá de guerra na Tag 1 agora Não Não, tá de guerra no nosso É renovável Mas é só a Tag 1, não é? Não, os caras renovaram antes de acabar Eu achei muito legal da parte Não, mas na Tag 1 deles, caralho Tô falando que tem que abrir na... Ah, sim Tem que abrir na Tag 2 deles também Nossa, aí seria muito maravilhoso É, filho É a que não pode ir um par, entendeu? Seria muito Porque eu mato a maioria dos bonecos dela É, mano A Tag 1 é foda É, mano A Tag 1 Acho que eu mato os 4 No máximo Isso é na arqueira Tá, mano Lampira deve ser Target Destrói Mandei a foto aí O que, mano? Não tem a foto de nada, né? O que é, mano? O que é, mano? O que é, mano? O que é? O que é? O que é? Vem lá Falta que agora eu perdi a PT que eu tava, mano, e o cara lá lá mata ele pra me ver. O PT lá? Na dorminação. Não sei, numa PT que o teu maninho tá em guerra. Tá na torre? Não. Pô, essa semana agora, velho. Vamos agilizar essa parte, velho. Bora. Porque segunda-feira eu tô de folga, aí eu vou ter mais tempo, velho. Fazer os bagulhos. Olha lá, o Venni. Muito forte. Esse cara aí, ele era piloto daqueles guilds. O cara de pau, será que eu mato? Mata nada. Mano, já volta tudo. Eu tenho o domado desse cara. Tô bem nisso? Corre! Tô bem nisso? Corre! Que essa dominação, hein? Fazer a dominaçãozinha. Eu vou entrar também. Bora! Dominação. Tem que fazer um leitinho com o pai e depois eu nem mato um monte de boneco. O Labirinto tá onde? O Labirinto 1F mesmo. Primeiro boss. Bom que ninguém vai atacar nós. Ah, esqueci de selecionar a missão. Agora eu peguei. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá fazendo as missões de lasca, hein? E o liitinho. Você tá com bastante liitinho aí? A gente vai ter um da Bebisheira, né? É, o da Bebisheira. Ah, eu tenho que deixar esse daqui pro goleco. Já start aí com nós então. Se... Esse boneco tá atrapalhando nós, né? Hum? Esses bonecos estão atrapalhando a gente? Eu não entro no APT, mano. Meu Zito ficou louco. Oh, 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 oh! Vai, brother! O cara é um rapa para mim. É, se viu maluco também. Na hora que a gente, o maluco tutelou, o líder 3 da treta rolando, ele morreu no Splash da Arqueira e falou, tá printado. Matemática, é, pode ir em inglês, tá ligado? Falei, caralho. Falei, vai lá, cara. Pode ir, mano. Aproveita e fala aí que tava rolando treta no líder 3, mas fica a história completa. Eu não ia matar o cara de novo, ele falou pra mim. Não luta no torre, ninguém errei, não faz nada. Quem? Eu mando aqui na dominação. Oxi. Falei ele, falei, vai lá tomar seu dodge e jogar, vai. Não, o cara vem com esse discurso. Vai jogar Rabu, filha da vida. Rabu, até o IDC. Só porque ele voa, tá ligando o cara que ele me fala o dinerinho, não? Deve ser out de SD, cara, pra falar desse jeito que ele foi o que ele fez. Olha aí que eu tô, ó. E ele deve tá se forçando pra fazer a porra esse que tem de logo. Já fui assim. E aí, mano, não fica mandando... Se avisar ele pra minha ult, não tá? Quer dizer que o contador é só o selecionado, tá? E no adizinho. É, isso aqui é só o selecionado que eu aceito. Olha aí, ele tá quase full skill, velho. Eu já, quando o inimigo fez isso, eu tava... Eu sei que não foi o selecionado. Por isso que eu não... É, só um índio assim vai... Vai fazer o bravo. É... Agora, vai deixar. Vai ter fato. E ele não faz isso, ele já vai dar um par aqui, é. Ele só precisa dar do incentivo. Ele só precisa dar do incentivo. E aí, quando ele faz isso, ele já vai dar um par aqui, é. É...